Em uma operação em conjunto da Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, foram cumpridos oito mandados de prisão em sete locais diferentes, todos na Vila Borges, aqui na cidade de Rio Verde. Locais esses que são próximos à residência do Pedro Lucas e da sua família. Doutora Adelson, conta pra gente. Além dessa operação, duas pessoas foram detidas e foram encaminhadas aqui para a Delegacia de Polícia Civil. Essas pessoas, necessariamente, têm algo a ver com o Pedro Lucas ou podem ter algo a ver com o desaparecimento dele? Até essa manhã, o que foi apurado neste caso? Essa ligação dessas pessoas com o Pedro Lucas é algo que ainda está sendo apurado. Ocorre que, durante as investigações do desaparecimento do garoto, uma testemunha mencionou que ele estaria frequentando um local conhecido na região como Boca de Fumo. Um local próximo aonde ele mora e frequentado por usuários de droga e traficantes. Então, foi feito um levantamento, pela inteligência da Polícia Civil e da Polícia Militar, de pontos próximos à residência do garoto, onde o garoto foi visto pela última vez e onde ele frequentava, de pessoas que têm ou já tiveram alguma relação com o tráfico ilícito de entorpecentes. São oito mandados de busca e apreensão em sete locais diferentes, porque um dos mandados de busca e apreensão contempla dois locais. Foram cumpridas essas buscas e apreensões, foram apreendidos os aparelhos de telefonia móvel de todos os responsáveis por esses locais. Esses aparelhos serão analisados para se ver se tem alguma notícia a respeito do Pedro Lucas. E, durante essas buscas, duas pessoas foram detidas e conduzidas para a delegacia, uma por estar portando uma quantidade considerável de maconha e a outra por estar em posse de uma arma de fogo, uma pistola semi-automática, calibre .40, atualmente calibre restrito. Doutor Adelson, nesses sete locais onde foram cumpridos esses oito mandados de busca e apreensão, todas as pessoas dentro desses locais relataram, afirmaram que conheciam o Pedro Lucas, todos eles conhecem a família, se não o menino conhecem o padrasto, conhecem a mãe, ou alguns deles não conhecem, não têm conhecimento, sabem do caso, mas não conhecem o menino e a família. É importante mencionar que nem todos os moradores foram conduzidos para a delegacia. Entretanto, como foram apreendidos os aparelhos de telefonia em todos os locais, receberemos essas pessoas aqui após a análise dos aparelhos para se ouvirem declarações e restituir os aparelhos celulares, caso não tenha nenhuma evidência acerca do desaparecimento do Pedro Lucas. E o padrasto e a mãe, eles devem depor também agora, tendo em vista esses mandados de busca e apreensão, eles devem depor em algum momento, devem ser intimados para um novo depoimento, ou como é que deve prosseguir agora as investigações da Polícia Civil? Não, nesse momento o padrasto não tem muita relação com essas pessoas, não tem uma relação próxima com essas pessoas, a família não tem uma relação próxima com essas pessoas, acerca dessa etapa da investigação, não tem qualquer indagação ou necessidade de oitiva dessas pessoas.